E teve mais, jura cumprida nas ruas do nosso entorno. Natália Soares na tela. O jovem de 18 anos estava jurado de morte. Foi assassinado em Águas Lindas quando saía de casa de bicicleta. Este homicídio foi no fim da tarde, início da noite deste sábado. Vanderlei Vitor dos Santos, que tinha 18 anos, tinha acabado de sair de casa de bicicleta no bairro Barragem 4, em Águas Lindas, quando foi surpreendido pelo assassino. Até agora, ninguém sabe dizer quem seria o autor do único disparo que tirou a vida do rapaz. Ele foi atingido na cabeça. A polícia militar esteve no local e conseguiu algumas informações. Vanderlei já tinha sido jurado de morte. Neste sábado, quem fez esse juramento acabou cumprindo a promessa. Já a motivação, ninguém sabe dizer. O que se sabe é que Vanderlei era usuário de drogas, gostava de fumar maconha. Só que agora o caso vai ser investigado pela polícia civil, pelo grupo de investigação de homicídios. Alguns agentes já foram até o local para colher algumas informações e também fazer algumas diligências. A família esteve no local, já que Vanderlei morreu bem perto de casa. Ele foi atingido pelas costas. DF, alerta, falou, tá falado. DF, alerta, falou, tá falado, 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 tá fal